Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e agora eu trago pra vocês um trailer novo do Street Fighter V que mostra algumas das roupas alternativas que vão estar disponíveis quando o jogo for lançado pra quem fizer a pré-compra em algumas lojas específicas. Tem algumas bem bacanas, confere aí e diz o que você acha. Lembrando que o game chega em fevereiro de 2016 ao PC e Playstation 4. Até mais, valeu e tchau! For those who I wish to protect, I will fight you! This is the path of my destiny! I will fight you out! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.